Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Rafaela e no vídeo de hoje eu vim falar sobre o Ozen Fit Caps. Muitas pessoas vêm me perguntando como eu consegui emagrecer 10kg, como eu utilizei o Ozen Fit Caps, então eu vim deixar o meu depoimento pra estar ajudando todos vocês. Já de início, pessoal, deixo alguns avisos pra evitar que vocês coloquem a sua saúde em risco. Cuidado! O Ozen Fit Caps é vendido no site oficial do fabricante. Você não encontra ali no Marketplace do Facebook, na OLX, no Mercado Livre. Cuidado com isso, porque você pode encontrar por valores bem acessíveis, eu já achei. E ser um produto falsificado, você comprar e receber na sua casa, como se trata de um produto que você vai ingerir. Se você não sabe os ingredientes, a procedência, você pode estar tomando uma coisa que vai fazer mal à sua saúde. Então, tomem bastante cuidado com isso. Caso vocês não saibam qual é o site oficial do Ozen Fit Caps, eu vou deixar aí na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado pra estar ajudando vocês. Bom, galera, eu adquiri, né, esse suplemento alimentar porque eu queria perder 10 quilos. De dois anos pra cá, eu acabei engordando 23 quilos e me incomodava bastante. Eu queria perder 10, por quê? Quando eu tava com... Eu fui de 52 pra 75. Quando eu tava com 52 quilos, eu tava muito magra. E aí, eu fui engordando muito rápido esses 23 quilos. E eu quero chegar... Eu queria chegar nos 65. Hoje em dia, eu já cheguei. Aqui sou eu, com 75 quilos. Eu nem tenho muita foto pra mostrar aqui pra vocês, porque eu tinha vergonha. Era meio complexada e essa daqui eu encontrei uma foto em família aí no final de ano. E eu cortei eu pra mostrar pra vocês. E hoje eu tô aqui com 75 quilos. Consegui perder os 10 quilos tomando o Ozen Fit Caps. Foi ele que me ajudou. Não foi só ele, claro. Eu melhorei a minha alimentação. Eu comecei a fazer umas caminhadas, mas ele me ajudou muito. Porque eu já vi... Desde quando eu engordei os 75 quilos, eu vinha tentando fazer dieta. Porém, não conseguia por compulsão. Eu tinha muita compulsão, eu tava irritada. O trabalho me estressava, eu ia lá e sempre tava comendo um docinho. Outra coisa também que me fazia muito mal, quando eu entrava nos meus processos de emagrecimento, na minha dieta maluca, eu não ia no banheiro. Eu sentia vontade de ir no banheiro, mas não ia. Não conseguia fazer nada. E tomando o Ozen Fit Caps, eu consegui melhorar isso. Tomando todo dia uma cápsula ali por dia. Eu tomava meu café da manhã, depois do café da... Até hoje tá assim, certinho. Já faz uns dois meses que eu parei de tomar. Certinho, depois do café da manhã, eu ia no banheiro, tranquilo. E até hoje, continuou, regularizou o meu intestino mesmo. Até hoje, eu vou certinho ali. Tomo o café da manhã, já vou no banheiro, me arrumo, vou trabalhar. Assim que tá funcionando o meu intestino. Tudo isso, depois eu ingeri o Ozen Fit Caps. Claro, não foi na primeira semana que eu tomei, já comecei a ir no banheiro, a diminuir minha compulsão. Foi depois de uns 15, 20 dias, tomando certinho, sem errar, eu consegui ver essas melhoras. Então, se você perguntar pra mim aí, ah, o que você sentiu tomando o Ozen Fit Caps? Galera, eu consegui perder os 10 quilos por causa dele. Diminuiu muito a minha fome, a coisa que eu queria comer muito. Eu sempre tomo de manhã. No meu almoço, já, eu já não tinha tanta fome, então minha refeição era menor. Ajudou a regularizar meu intestino. Eu consegui diminuir a compulsão. Eu tomava muito café, comia muito chocolate, ficava bliscando o dia inteiro, diminuiu bastante. Então, se você tá pensando em adquirir o Ozen Fit Caps, vale muito a pena, porque eu consegui eliminar esses 10 quilos em 3 meses. Ah, tem muita gente que fala, 3 meses, só 10 quilos. Gente, foi tranquilo, eu não precisei passar fome. Eu continuava comendo ali, mas de pouquinho, sem sentir aquela fome, porque ele inibia a fome. Então, vale muito a pena, se você tá no processo de emagrecimento, testa, compra aí, igual eu. Eu comprei um frasquinho, durou 30 dias, e funcionou tranquilo pra mim. Por isso, eu falo pra vocês, vale a pena muito, me ajudou bastante. Bom, galera, era isso que eu tinha pra passar hoje pra vocês. Eu espero que esse depoimento tenha te ajudado. Dúvidas que vocês tiverem sobre o meu processo de emagrecimento, deixa aí abaixo na descrição, que eu vou estar respondendo a todos vocês. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Fiquem todos com Deus, e até a próxima. E aí